A crise na habitação condiciona as vidas de Maria Marques e Ana Silva, dois rostos de um problema identificado em sondagens recentes, pela esmagadora maioria dos portugueses e que será tema exclusivo do Conselho de Ministros desta semana. Para se chegar à casa de Maria Marques, de 63 anos e viúva, há que furar as filas de turistas que se acumulam para entrar no Castelo de São Jorge. Forçada a sair pelo senhorio da casa onde morava no bairro da Moraria, a auxiliar da ação médica teve de recorrer ao apoio de associações para conseguir uma habitação camarária num valor comportado pelo seu salário mínimo. Na Moraria pagava de renda 220 euros, valor que continuou a pagar durante os dois anos em que a casa esteve em obras e que a obrigaram a ir viver com colegas. Quando voltou, recebeu uma carta de cessação de contrato, afinal, o senhorio precisava da casa. Recusou-se a sair, não tinha para onde ir, mas o assédio foi mais forte. Foi um processo difícil, mas depois consegui a casa. Acha que foi vítima de assédio durante essa altura por parte desse senhorio? Sim, porque ele ameaçava mesmo, às vezes até da rua para a janela, ainda estás aí e quando é que sais? E coisas assim no género e tinha mesmo medo daquele homem, sim. Isso tem ainda hoje um impacto em si? Sim, muito grande. Muito grande mesmo. É um trauma? Exato, acho que isto vai-me acompanhar o resto da vida, não é? A gente tem que se moldar às novas coisas, mas há coisas que não se consegue esconder e quando surgem pessoas ainda a precisarem de casa, porque isto não acabou, eles continuam a despejar pessoas. Fico triste, relembro o que passei. No Conselho da Amadora, a professora do primeiro ciclo, Ana Silva, recebe a Lusa na pausa para almoço. Não era de facto aquilo que eu mais idealizava nesta altura da minha vida, mas dadas as circunstâncias da minha profissão e o salário que tenho, não tenho outra oportunidade a não ser partilhar casa e viver apenas num quarto. O aumento de renda anunciado para julho já fez a professora natural de Braga tomar uma decisão quanto ao futuro. Não vai continuar por esta zona com um salário de 1.100 euros, pagar cerca de 350 euros de quarto. Mas Ana já viveu pior quando ficou colocada no Algarve. Já tive a situação de ficar colocada no Algarve, tive que alugar uma casa e em julho tive que sair da casa porque o preço aumentava cerca de 1.500 euros por quinzena. Nessa altura tive que andar à procura de outra solução, inclusive o parque de campismo, que também era um valor completamente absurdo. Tive a sorte de encontrar uma família que me facilitou a casa a um preço justo. Nos bairros do Centro Histórico de Lisboa vivem perto de 10 mil habitantes que vêm diminuindo mais ou menos ao ritmo a que aumenta o turismo. Cerca de 48 mil prédios desocupados e inabitados fazem do município de Lisboa o líder dos alojamentos vagos, segundo o diagnóstico apresentado recentemente.